Vilões Caralho, mais um vilões Só que dessa vez é vilões Opa Opa Falou de vilão, travou Vilões, Pokémon Caminho do Poder, Crono A gente teve um vilões aí do Marquinhos Que foi muito bom, esse aqui é vilões Porque é um especial aí Do Crono de Pokémon Qual o teu Pokémon favorito, Tropa? Sem ser tua mãe, aquele Snorlax Brincadeira, brincadeira É pra rir, é pra rir Deixa o like aí, tá? Só pra se você é fã de Pokémon, fã do Crono Fã especial de vilões de Crono Deixa o like, né parceiro? Caralho, é o tanto! Caralho, Henrique Mendonça Quem é? Será que tem aqui? Quem participou? É, depois nós lê, né Tropa? Depois nós lê Porque eu tenho uns cabos aí Que fica puto comigo Porque eu pauso muito Mas desculpa Desculpa, eu não vou pausar Não importa mais Poder não é o campeão É melhor se preparar pra encregar Encregui dobro Talucina, dão luz, o nosso leão Acima de todos Para proteger o mundo da devastação E pra unir todo o povo que exige na nossa nação Jesse e J-Way Nós devemos fazer o que o chefe diz Ei, sou rei, dança agora Prepare-se para lutar e lutar e lutar Opa, opa Calma aí Calma aí Calma aí, LucasRT Se tem LucasRT, pô, não dá Monstro Ah, o Enigma, tropa Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues Tempo e espaço Além da razão Meu mundo não tira emoção O homem morre pelo coração Tempo e espaço Pau que é idiota Giratina Me permite criar Num mundo que não existe É seu fudeu Sou eu Mudou, mudou O mundo dá Acima de cada região O que faria se eu te dissesse Que o mais forte não é o campeão O caminho da dominação O que importa mais poder é o vilão A ambição é tudo o que importa Pra poder vencer E eu não ligo o que o zerto errando Sou o resultado Pra mostrar pra você O caminho do poder Com força pra poder vencer Acima do mundo Vou manter mais mal Esse ciúme não Ouvindo você Shining Coisas que só eu sei Só você Quem pode Porque Você é o rei De um mundo puro Sendo natural E perfeita munia E você tem Fica facilidade Para mudar tudo E melhorar suas vidas Vou quebrar Vou dormir Com a manhã Que cheira Já em jatins Sou por povo Acreditar em tudo Pro Manipulei Já em jatins Sou por povo Taca Caralho É o taca Fih Acreditar em tudo Pro Manipulei Digo ninguém Me dissesse Só meus iguais Irão prosperar Na terra Prometi Dios demais Vão morrer Pelo bem Somente assim Arma ancestral Vive morte Do meu lado Enxergar se é Jaltar O narcar O tempo passado Tem poder Pra eu fazer Tudo do meu jeito O mundo sem vocês Seria o mundo perfeito Cercar o brilho do sol Para o que vem da lua Que eu já avisei Pra você Caralho Olha o crônico Como ele entrou Só claro que vem da lua Que eu já avisei Pra você Seria na área escura Caminho da vitória É o sal Só me mostro Com o meu que falando Em poder Entra comigo Véi Caramba Caramba Também pode Mas isso cê já sabia O que o congore So pode Chimisco é minha família Caralho O maluco Muita vibe Hakari Né mano Isso cê já sabia Junto com o congore So pode Chimisco é minha família Do Flamini Tem o valor Que eu nunca te visitou Tô só o segundo lugar Velho vai tomar no Caralho Eu nunca vi Essa mina Em Pokémon Nenhum Não Cara Nem sabia Nem parece Que é de Pokémon Parece personagem De Monster High Não parece Não que eu veja Monster High Tá tropa Longe de mim Né Me veio a cabeça Sim Tá Não que eu veja Monster High Calma aí Calma aí Calma Não que eu veja Monster High Meu nobre É Não que eu vejo Que o mais forte não é o campeão O caminho Da dominação O que importa mais poder é o vilão A ambição é tudo o que importa Pra poder vencer É o amigo que eu já tô errado Só o resultado mostrar pra você No caminho do poder Com força pra poder vencer Acima do mundo é o poder Na forma desse chubilão Caralho, esse chubilão Caralho, esse chubilão Caralho 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 Ordem e progresso, não importa as circunstâncias Sem energia, alma humanita de avançaria Sem mais tudo que falar, mas sem isso resolveria Mais propósito, tudo solucionado No dia mais um brilho, manipulo E o tempo entrega ao eterno Cruzamento da criação Tempo, espaço, além da compreensão Quero estar bem ao lado de Deus Então irei entrar pro reino de Aster Tubarão na areia, confundas com a pedra sombra O destino tá comigo, então o destino aponta Me não vai gritar, naquele que cê confia Eu sou uma porta de dião, que não dá um tira-tira No topo do mundo tá, acima de cada região O que faria se eu te dissesse, que o mais forte não é o campeão O caminho da dominação Quem porta mais poder é o vilão A ambição é tudo o que importa Pra poder vencer É o único projeto errado Só o resultado mostrar pra você No caminho do poder A força pra poder vencer Acima do mundo Vou botar nas mãos Existe um vilão Existe um vilão Existe um campeão Caralho, fez o Duca Ele vai lançar isso aí, é? Opa, easter egg, easter egg Ele vai lançar isso aí, ele vai lançar ou não? Acabou, hein, acabou, hein? O que que foi isso, irmão? O que que foi isso, cara? Só especial brabo Trabo, mano Vamos lá, né? A introdução Jesse James Decolando na velocidade da luz Cara, esse som foi na velocidade da luz, hein, cara? Quantos minutos foi isso aqui? Oito minutos, cara Oito minutos, mas Caralho, muito rápido Mano Eu sempre ranqueio minhas partes favoritas, né? Dessa vez, cara O... Crono Cadê o Crono? Guzman Caralho, essa parte do Guzman Com o Crono Ficou do caralho, hein? Olha, esse maluco Tem muita vibe Hakari, tá ligado? Parece um drill Com o funk lá Sei que porra é essa Mas ficou foda, hein, mano? Muita vibe Hakari, né, cara? Esse aí ficou como meu top 1 O dono do canal, né? Porra foda Em segundo, parceiro Marquim, cara Marquim nesse rockzão Caralho, Marquim e rock É a combinação perfeita, né? Vai tomar no cu, mano Olha essa guitarra, mano Essa guitarra Caralho E em terceiro lugar Lucas ART, né, mano? Lucas ART, tanto Lucas ART, mano Mandou muito, cara É somente eu Acima de tudo Encanto será meu Depois será o mundo Eu esmago o lance Se não é nada red Eu esmago o tudo Não há quem compete Igual Master Foda 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 Um especial Foda Narrador Henrique Mendonça Mano, Henrique Mendonça Manda muito, né? No quesito Narração de especiais O cara é Absurdo É absurdo Equipe rocker De Mystery Iron Master E Papiros da Batata Vou entregar Foda Giovani Por 7 Porra assim Giovani Por 7 minutos Não entendi não Ah É porque esses caras Têm uns nomes Que eu não sei pronunciar, né, mano Que eu não vi Pokémon Pra mim Eu só conheço o Ash Ash E a Mist E o Brock Tá ligado? Mas é isso, mano Ficou aí Ranquei aí os seus, hein, mano O meu é Crono Marquim E Lucas RT, mano Ranquei o seu aí Cara especialzão Bolado, bolado Curti demais, mano Curti pra caralho Cadê o Cara, esse Gusma, mano Me pegou, hein, velho Amei esse Gusma, velho Caralho Foda Foda